Jornal Cidade Fondo Neste O saco de lixo na rua é que naquela região o lixo, a coleta de lixo tem de terça-feira à noite, naquela região ali. E quando ela foi colocar o saco de lixo na rua, ela foi surpreendida. Dois assaltantes, armados, pelo menos fizeram menção de estar armados de revólveres, renderam a vítima, entraram com a vítima dentro da casa, isso na rua M1A, bairro Jardim Floridiana, ali do lado do SESI, apenas como ponto de referência. E roubaram, tudo indica que estariam com o veículo, um aparelho de TV smart, um videogame, jogos eletrônicos e dois controles de Playstation. Fugiram logo em seguida em um veículo, tudo indica, claro, né? E o roubo foi registrado ontem, no final da noite, aqui na delegacia do plantão policial permanente. A polícia veio com o delegado de plantão, doutor André Luiz Álvares Beller, que é o delegado titular de Santa Gertrudes. Hoje, o escrevão de polícia é o Sandrinho Bainardi, investigador de polícia, o jovenho de Ribeirão Preto. Outro caso grave, a erro. Roubo de veículo, roubo de caminhão, seguido do sequestro relâmpago. O fato aconteceu na rua Saveiro Valente, bairro Jaraguá, próximo de Parada de Taipas, na cidade de São Paulo, capital paulista. Ouvinte da PAN deve estar se perguntando, roubo em São Paulo? O que isso tem a ver com o Rio Claro, a Cidade Azul, ainda a Cidade Azul dessa época de pandemia? É que a vítima foi um motorista de 51 anos e a idade dele não foi uma boa ideia, porque o motorista é morador aqui de Rio Claro. A vítima, motorista aqui de Rio Claro. Ontem, por volta das sete da manhã, ela estava ali na Parada de Taipas, na capital paulista, para fazer uma mudança, iria descarregar em Campinas, estava com um caminhão tipo de caminhonete, placas de peuna, cor branca, um Renault Master. Este veículo pertence ao seu irmão. Ele ia fazer esse tipo de trabalho, quando ele foi abordado por sete assaltantes. É, sete assaltantes, que pintaram sete, não eram sete anões, não. Eram sete assaltantes armados com armas de fogo. E esses indivíduos, esses assaltantes, estavam com capuz e boné. Renderam a vítima, subtraíram, roubaram todos os pertences, praticamente, da vítima. Três cartões de crédito, de débito e também um aparelho celular. Eles queriam um veículo, um caminhão, porque eles utilizaram esse caminhão para transportar uma carga de celulares roubados, iriam colocar em um outro caminhão. Isso na cidade de São Paulo. Sequestraram a vítima, colocaram a vítima em um cativeiro numa favela, lá em São Paulo. E logo depois da ação dos marginais, o grupo, a quadrilha, antes de liberar a vítima, o motoresta de 51 anos, que é morador aqui em Rio Claro, pediram um resgate de 5 mil reais para o seu irmão, dono do caminhão. E esse pagamento foi feito via PIX. Pagamento via PIX. Quadrilha do PIX também, né? Só depois do valor que foi feito via PIX, é que a vítima foi liberada e conseguiu chegar aqui em Rio Claro ontem, no final da tarde. A vítima ficou sequestrada como refém das sete da manhã até às onze horas da manhã. Durma-se com um barulho desse. Tráfico de drogas, averiguação, mas também uma ocorrência de portos de entorpecentes. O fato aconteceu na Avenida 24A, no bairro da Bela Vista, naquela praça, que tem entre as ruas 13B e 14B. O Polícia Militário fazia o patrulhamento rotineiro, quanto ali na praça. Isso ontem, oito e vinte da noite, hein, com aquele calor terrível. Avestou três indivíduos, que foram averiguados, abordados. Um rapaz de vinte e oito anos, outro de vinte e um outro de vinte e um anos. No local, os policiais militares encontraram, apreenderam, dois blocos de caderno e quatro porções de maconha. A erva verde, a erva maldita e também uma pochete, onde estavam as porções de maconha, também esse carrinho de palha. Aí, dois deles disseram aos policiais militares que era para consumo próprio. Mesmo assim, eles foram apresentados aqui na delegacia do plantão policial, mas não deu flagrante. Ontem, por volta das dez horas da manhã, eu fui surpreendido por uma notícia daqui a pouco na sua bancada, aí do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan News do Rio Claro, vai passar mais detalhes, a informação desde ontem no Jornal Cidade.net e também, hoje, as páginas do Jornal Cidade do Rio Claro, nas principais plantas de jornais e revistas aqui do Rio Claro da região. O fato que teve, infelizmente, uma tragédia, repercussão internacional, a queda do avião, um avião moderno, hein, em Piracicaba, no bairro Santa Rosa, do lado ali do aeroporto. Eu conheço o aeroporto, eu conheço aquela região, porque, no começo dos anos 90, eu trabalhei como jornalista repórter de uma emissora de rádio de Piracicaba, e fiz cobertura de eventos ali no aeroporto de Piracicaba, e a queda desse avião tirou a vida de sete pessoas. Morreram o empresário Celso Silveira Mello Filho, acionista da empresa que é a maior produtora de etanol do mundo, desde que Piracicaba, e também morreram sua esposa, Maria Luísa Menegal, três filhos, Celso Fernando e a Camila, o piloto Celso Elias, Carlone e três Celso, hein, morreram. Que triste coincidência. E também o copiloto Giovanni Gullo. O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, decretou ontem luta oficial de três dias com essa tragédia, que daqui a pouco a nossa bancada vai passar mais detalhes, mais informações. De notícia três, Piracicaba, que fica praticamente aqui no quintal de Rio Claro, né, velho? De carro, de ônibus, é o quê? Não dá nem uma hora, 45 minutos mais ou menos. Interessante, é um fato realmente lamentável. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Vem a data ser Interessante A CIDADE NO BRASIL